Olá amigos, tudo bom? Estou aqui a tratar da piscina piscina a água está toda amarela começa a ganhar algas então vou comprar este tratamento aqui vou comprar isto que é anti algas eu este ano já gastei dois destes está vazio dois destes choque rápido quando a água começar a ficar com minhocas estou aqui vou experimentar este estou lá na minha vou experimentar este agora isto tem que ser diluído, isto é para cinquenta metros quadrados eu não preciso mais isto normalmente este e aqui a metade cada vez agora este é líquido aquele que era granulado vou vir isto é bonito azul ter uma duas assim ter esta quantidade deve estar certa não sei aqui em água para não ser direto para a piscina não precisa filmar assim uma para mim longe mais longe m está aqui em cima não fazê nada não já vamos haver visto lá de uma hora vamos diga a bomba é mais longe para mim vira para mim já vamos ligar a bomba mas vou por a trabalhar sem filtro senão esta água estraga já é um filtro então este filtro passa a vida a lavá-lo, está assim, vou pôr a trabalhar sem o filtro, porque assim a água corre mais depressa e espalha o produto mais depressa para limpar depois quando estiver amanhã estico a trabalhar hoje toda a noite ou todo o dia e amanhã meto um filtro novo, não está bom para trabalhar tem aqui dois filtros novos, pronto depois quando estiver limpinha tapa a água com a cobertura e liga o aquecimento para depois ir para aqui os outros dias, eu ando mal do ombro, o ibério, não tenho ido a outra pesquisa mais um ibério, depois nos está aqui os dois, eu não tenho ido a piscina com a de mal do ombro mas aqui nem que zei as pernas, nem uma cagara ali as pernas, coisa, pronto aqui já está a trabalhar, estou aqui a fazer espuma, para ver se a água fica boa, forte abraço amigos, aquele likezão. A". Tchau, tchau.